Sejam bem-vindos ao canal Andrade Games, vamos para mais uma corrida online, game GTA V E agora nós vamos com o nosso carro turnado galera, olha só que carro show de bola O nosso piloto Abacaxi é o competidor do dia de hoje, vamos ver se ele vai ser bem melhor Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, ative o sininho, bora pra corrida Se inscreva no canal e ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho E aí 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 E aí